12 horas e 25 minutinhos, vamos lá você que está acompanhando o programa da comunidade, a espera acabou. Agora você vai conseguir estudar, vem para a Anhanguera, a gente faz dar certo. Com a educação à distância da Anhanguera, você conquista um diploma igual ao presencial e ainda tem flexibilidade de estudar quando e onde quiser. São mais de 20 opções de cursos com qualidade reconhecida pelo MEC e professores experientes que preparam você para o mercado de trabalho. Essa é a sua chance, estude em uma faculdade que valoriza sua dedicação e dá apoio que você precisa para poder realizar seus sonhos. Na Anhanguera, você sabe que pode contar com mensalidades acessíveis. Os cursos de graduação à distância são a partir de R$ 149 e a primeira pensalidade são apenas R$ 59. A hora de estudar é agora. Prova dia 30 de julho, inscreva-se já. Vestibulares.br ou ligue para Anhanguera 2121-2000. Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. 12 horas e 26 minutinhos, a gente vai voltar lá para a Zona Norte com João Paulo, lá no João Paulo, na Zona Norte, com Walter Frota. Walter, continua aí, né, Walter, nessa coisa boa que está agora a Rua 7 de Maio. Vai! Pois é, Marcinha. Agora há pouco aí deu uma travadinha porque é assim mesmo ao vivo, né? Mas já voltamos aqui para mostrar mais uma rua, mais uma infraestrutura que está sendo oferecida à população, oferecida aos moradores, principalmente aqui dos moradores do Conjunto Buritis e aqui do João Paulo, que necessitam tanto, necessitam muito dessa rua aqui. E a gente vai finalizar aqui com as palavras aqui do Zé Roberto, né, o Zé Roberto Costa, que está aqui com a gente, falando também que em outros pontos, tanto do Conjunto Buritis quanto aqui do Bairro João Paulo, também estão acontecendo outras obras idênticas a essa. Em geral, quando a gente recupera uma rua do porte dessa, a gente aproveita e faz o entorno todo, né? Então aqui são 60 ruas desses dois conjuntos. Eu tenho bastante gente aqui hoje fazendo tapa-buraco, drenagem superficial, que é meio fio e sarjeta, eventualmente um remendo profundo, onde precisar, que é com brita e pedra e tal, de modo que a vizinhança toda... Porque não adianta eu ter uma rua bonita para entrar no bairro, aí o bairro é esburacado. Então já com política nossa a gente faz isso. E eu dizia aqui para você que nesse momento, além disso, eu tenho 40 equipes na cidade fazendo a mesma coisa, né? E é um trabalho ininterrupto. A cidade tem 16 mil ruas e aí é trabalho que não acaba. Eu esqueci de ressaltar uma coisa importante quando falava da rua, da iluminação, né? Uma determinação da prefeitura, nós estamos trocando as lâmpadas dessa avenida todinha por lâmpadas de LED. E eventualmente, no momento adequado, também no bairro. Mas nesse momento, pelo menos, essa avenida o pessoal vai ter prazer de ir e vir. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Zé Roberto. Bom, Marcinha, é isso aí, né? A gente mostrando agora, o Maurício Martins está mostrando aqui os postes, a iluminação aí de LED que foi trocada pela prefeitura. E justamente que os moradores reclamavam tanto, né? Dessa parte que ficava escura na parte da noite. Além do buraco tremendo que tinha aqui, causando perigo para as pessoas que trafegavam por aqui, os veículos. Por conta disso, o ônibus também não passava mais por aqui. Mas daqui a uma semana, no máximo, vai começar novamente a trafegar novamente o ônibus aqui, que é o 459, que é a linha que passa por aqui. Então a gente volta aí para o estúdio, mostrando a solução aqui, que está sendo pelo menos uma parte dessa infraestrutura aqui do bairro do Conjunto Buritista, está sendo solucionada. É claro, se faltar mais alguma coisa, a gente vai retornar. Prometo voltar aí de qualquer ponto aqui de Manaus, viu, Marcinha Lasmar? É com você aí no estúdio. Obrigada, Walter Frota. Chega bonito de se ver, né? Eu adoro o cheiro de piche. Eu gosto. Eu acho show o cheiro de piche. Olha só, gente, eu só me lembrei agora, que eu voltei agora rindo, que eu me lembrei do morador dizendo, tem seis anos que o presidente, como é? Como é, Tiago? Que o Tiago morreu de rir? O presidente do bairro não aparece aqui, eu não sabia nem que tinha. E aí hoje ele está aqui, todo bonito. É muita piada, né? Quer ser o pai da obra, né? Disse isso. Quer ser o pai da obra, né? Olha só, gente, a gente viu aí que nesse período aí que a gente está acompanhando de infraestrutura, de tudo isso, uma das coisas, uma das maiores preocupações nossas é justamente trazer segurança para as crianças. As crianças precisavam passar aí nesse buraqueira, nessa buraqueira, nas imagens que você via o lago, via uma criança passando lá para ir para a escola, né? E aí a gente aproveita que está trazendo também qualidade de vida, não só para os adultos, mas óbvio, para as crianças também, e vai falar de um projeto. Um projeto que leva, você que está aí acompanhando o programa, um projeto que leva as crianças para a prática de esporte e tira as crianças da potencialidade que é o mundo da violência, né? Não que elas já estivessem lá, mas tira as crianças desse potencial que é o mundo da violência. E é justamente dando a elas a possibilidade de praticar o esporte. O nome do projeto é Projeto Sementinha, que é justamente criar essas crianças dentro da prática esportiva com disciplina, com educação, com tudo isso que o professor de jiu-jitsu, o treinador, exige. É um programa que tem tanto aqui na capital quanto no interior. Vamos dar uma conferida agora na tela? Adoro esse tipo de projeto, viu? Solta para mim. Olhares inocentes. Garra de gente grande. Esses pequenos fazem parte do projeto Semente, no coroado Zona Leste da capital. A iniciativa busca tirar as crianças das ruas por meio do jiu-jitsu. Há oito anos, os irmãos Christian e Marcos e o primo Abner começaram tudo em um terreno baldio. Em seguida, compraram uma lona e fizeram um tatame. O início de tudo foi muito difícil, até porque inserir um esporte em uma comunidade onde a ociosidade é muito grande, precisa primeiramente da permissão de Deus. Quando Deus ajuda, as crianças vão procurando, os pais também, porque você vê, nossas comunidades hoje, elas são carentes de uma área de lazer apropriada. Os anos se passaram e o projeto se desenvolveu. Há dois anos, o Semente funciona neste galpão, com aulas para 60 crianças. Conversamos, se elas realmente querem se dedicar ao esporte, nós aceitamos toda criança. É bem-vindo no nosso projeto. Esta mãe, emocionada, nos conta que por causa do esporte, o desempenho do filho na escola e o comportamento em casa melhoraram muito. Tanto ajudando em casa, como pessoa, intelectualmente, na escola. O próprio filho reconhece o crescimento. Eu espero que eu melhore muito mais, para que eu possa ganhar os campeonatos e também espero que meus amigos evoluam treinando também. Seis horas eu venho aqui, todo dia, para treinar. Antigamente ficava lá em casa, fazendo nada. A arte suave do jiu-jitsu foi semeada também no interior do estado. Há três meses, o projeto chegou no Careiro da Várzea. As aulas voluntárias são ministradas pelo Abner, que três vezes por semana vem ao município para trabalhar com crianças a partir dos cinco anos. Nós resolvemos encarar aqui esse projeto, levando para as crianças, tentar também levar ao esporte, que é tão difícil você fazer um esporte hoje, principalmente no interior. E é aqui na quadra esportiva da Escola Estadual Coronel Fiusa, que 40 crianças ribeirinhas têm praticado jiu-jitsu. Essa arte marcial tem ajudado a tirá-los das ruas e também das drogas. E o professor Leomar é a prova disso. Uns três meses que eu comecei a trabalhar em cima dessas duas crianças, eu consegui livrar eles dessas drogas. Com conversa, com trabalho, passava trabalho de escola, levava para a quadra comigo para conversar, interagia com eles totalmente. Esta mãe aprovou a iniciativa das aulas de jiu-jitsu na escola. Por vários fatores. A questão da qualidade de vida, porque além do jiu-jitsu, ele também participa do projeto Sementinha, futebol de salão, futebol de campo. E ele está totalmente inteirado dos projetos que são desenvolvidos através da ação social nesse município. A iniciativa já deu frutos. O GSE já se prepara para disputar o primeiro campeonato. Está sendo muito boa. Estou aprendendo, golpes, preparando. Eu acho que eu posso ir para o campeonato. Toda atividade esportiva, ela chama a atenção do aluno. Entendeu? Então, por ela chamar a atenção do aluno, isso desperta um grande interesse neles. E é regra da escola, né? O aluno precisa estar bem na sala de aula para ele estar participando do projeto. Em Manaus e no Careiro, sementes da inclusão social e da oportunidade de uma vida melhor foram plantadas. Assim a terra, como o céu, como a nossa vida melhor. E o jiu-jitsu é o aliado principal na transformação desses pequenos em grandes cidadãos. Semente, semente, semente! Lindo, né? É o projeto Semente do Abner. Todo mundo faz uma organização enorme para poder trazer para essas crianças esperança. Com essas imagens lindas, a gente vai para o intervalo e volta já já. E a gente vai para o intervalo e volta já.